Bem-vindo a todos para a sessão de hoje. Hoje, depois de um mês de descanso, antes de começar, quero apenas recordar, vamos falar hoje em quatro línguas, inglês, francês, português e espanhol. Sim, por isso, vocês podem escolher a tradução na língua da vossa preferência, e se ouvem a sessão na língua, a vossa escolha. Na parte de baixo do ecrã, há três pontos, se clicam aí, têm a opção de tradução simultânea, então podem ver depois a lista das línguas e escolher a vossa língua de preferência. Sim, Natália? Por favor, podes-me colocar na opção de anfitriã para que possa partilhar o ecrã, por favor. Obrigada. Como podem ver, tem a ver, há um símbolo do globo terráqueo na parte inferior do ecrã. Se clicarem aí, podem aceder à tradução simultânea. Muito bem, como estava a dizer, temos a opção de tradução simultânea, por isso, para aceder esta opção de tradução simultânea, têm que encontrar este símbolo do globo terráqueo, carregam aí, clicam aí, e escolhem a língua na qual querem ouvir a sessão de viões. Pode ser em inglês, espanhol, português ou francês. Seguinte. Se estão ligados de um telemóvel, não vão ver este globo, vão ver, sim, três pontinhos na parte inferior do ecrã também. Clicam nesses três pontinhos e aparece a opção de interpretação, que é a tradução simultânea, e aparecem as diferentes línguas disponíveis, têm que carregar na língua da vossa preferência. Se quiserem silenciar o áudio original, vão ouvir apenas a tradução. Ou seja, vão ouvir só o canal de tradução e vai-se ouvir muito melhor se o fizerem assim. Hoje vamos falar sobre a investigação inclusiva. Espero que estejamos todos, já estejamos todos a ouvir a sessão na língua que queiramos. Bem-vindas e bem-vindos novamente a esta sessão, depois de um mês de descanso. E este mês, ou seja, hoje, vamos falar da investigação inclusiva. Temos aqui alguns especialistas neste tema, que nos vão mostrar do que é que se trata neste tema. Em primeiro lugar, vamos fazer uma pequena apresentação sobre a investigação inclusiva. Muito bem. O que é a investigação? Em primeiro lugar, queremos saber o que é uma investigação. Uma investigação é uma indagação cuidadosa para aprender alguma coisa nova, para aprender como funcionam as coisas. Imaginem que querem resolver um puzzle. Encontram as peças e depois têm que descobrir como é que encaixam as peças para elas formarem uma imagem, não é? Normalmente, quando estamos a investigar, estamos a tentar experimentar novas ideias, para encontrar respostas. e, normalmente, começamos com uma pergunta ou com uma questão sobre a qual temos curiosidade e vamos investigando para ver o que é que vamos encontrando. O objetivo é compreender algo ou melhorar as respostas que já temos. E agora, sabendo isto, o que é a investigação inclusiva? A questão inclusiva é garantir que as pessoas com incapacidade intelectual podem participar numa investigação, que estão incluídas nessa investigação. Muitas vezes, fazem-se investigações sobre pessoas com incapacidade, mas não incluem essas pessoas, então é difícil participar nas investigações e os investigadores também não sabem como é que nos podem apoiar. A investigação é inclusiva quando gera informação útil para as pessoas com incapacidade intelectual. E isto acontece quando valoriza a revisão das pessoas com incapacidade intelectual, valorizam as nossas opiniões, as nossas experiências e também o nosso conhecimento e o conhecimento que nós podemos compartilhar com o resto das pessoas. Por que é que é importante fazer investigações inclusivas? É muito importante para que seja possível compreender como são as nossas vidas, as nossas experiências, porque também nos dá voz nas questões que nos afetam. Isto significa que as investigações que se fazem sobre nós incluem as nossas vidas, as nossas ideias, as nossas opiniões. Se for assim, não haverá tanta necessidade de fazer modificações mais tarde, porque já estamos incluídos nessa própria investigação. Então, acaba também por poupar tempo e por poupar dinheiro. E, afinal de contas, nós somos os destinatários da investigação. A investigação, inclusive, é um modelo de investigação que queremos ver nas nossas comunidades, porque permite que as pessoas que tomam decisões conheçam profundamente os problemas que nos afetam e a nossa situação e ajuda a que aprendamos competências durante o processo de investigação, permite também que possamos criar vínculos uns com os outros e trabalhar noutras investigações para o futuro. Como é que podemos participar de uma investigação inclusiva? As pessoas com incapacidade intelectual podem fazer parte da investigação como participantes? Por exemplo, se fazem parte de um grupo de discussão, também podemos contribuir para a investigação de outras formas, podemos contribuir para o desenho da investigação, realizar entrevistas, inquéritos, estar em grupos de discussão, analisar os resultados e também ajudar a compartilhar os resultados com outras pessoas. Também podemos realizar relatórios simples e fáceis de compreender e fazer comentários sobre a investigação, que sejam úteis para aconselhar para os futuros trabalhos. Como é que nos deveriam apoiar para fazer parte destas investigações? Por um lado, os investigadores deveriam ter formação em capacidade intelectual e em apoio. Devem ser pacientes e respeituosos, usar uma linguagem compreensível e simples, também dar-nos o tempo necessário para que possamos compreender e fazer parte das questões. Devem também proporcionar informação em formatos simples, dar-nos também informação sobre a investigação e garantir que temos o apoio que necessitamos, a respeitar os nossos direitos, a mudar de opinião e ter descansos, pagar-nos pelo nosso tempo e experiência, pagar os nossos gastos de viagem e outras despesas e também perguntar-nos com regularidade a nossa opinião sobre o processo e fazer modificações de acordo com as nossas sugestões e, sobretudo, devem reconhecer o nosso trabalho ao longo de todo o projeto. Agora, vamos dar a palavra à primeira oradora. Vou passar a palavra à Grace. Muito obrigada. A Karen. Olá, sou Gary Borlett. e sou o Fundador do Movimento People First, em 1984. Sou autorrepresentante desde há 38 anos, ou seja, há muito tempo. Bom, sou autorrepresentante desde há 38 anos, passo campanhas de direitos civis, tenho experiência no trabalho com os meios de comunicação, apresentei na BBC um programa ao Canal Público do Reino Unido, trabalhei... Apareci em alguns programas de televisão. Fui eu que trouxe a ideia do movimento de People's First para a Inglaterra, dos Estados Unidos, onde surgiu. E também sou o cofundador. Bom, em primeiro lugar, antes de confundar a Learning Disability England, escrevi 400 cartas, de quatro páginas cada uma. usei todo o meu dinheiro em seus postais para iniciar este movimento de People's First. Como dizia, também sou cofundador de Learning Disability England, Inglaterra. É uma organização de pessoas autorrepresentantes que prestam serviços e pertencem a famílias. mas eu trabalho com a área de membros dessa organização. Por que é que... eu considero que... a associação com pessoas... com a incapacidade de aprendizagem é importante? Por quê? Porque somos nós outros que conhecemos as nossas necessidades e sabemos o que é que é preciso mudar. Precisamos de ter essa voz, de ter a voz das pessoas a comunicar também por nós, porque pode-se aprender muito da nossa perspectiva, da nossa experiência. Devemos ser parceiros em todo o tipo de trabalho que tem a ver com o nosso futuro, porque nós somos precisamente as pessoas que conhecem como é que são as nossas vidas e as nossas necessidades. Por isso, temos que participar. Temos que estar implicados nas investigações. se o fizermos também, ganhamos formação e conhecimentos noutras competências, o que também nos vai proporcionar mais segurança própria. Então, qual é que foi a minha experiência no que diz respeito a outros tipos de investigação? e qual é a opinião que eu ouvi de outras pessoas? Eu fiz parte de mais de 20 projetos de investigação de uma forma ou de outra, ou seja, eu vou trabalhando um grupo sobre outro. Já estou a trabalhar em investigações inclusivas que não foram inclusivas há muito tempo e também já participei em investigações que não foram inclusivas. E no geral, ainda que eu possa ver que há uma evolução ao longo do tempo, e é verdade que a forma de trabalhar inclusiva está a melhorar. Há uma educação a este respeito que está a melhorar. E não só as pessoas académicas nos dizem quais é que são as nossas necessidades, mas somos nós, as pessoas com a incapacidade de aprendizagem, que devemos dar essa informação porque somos nós que conhecemos os nossos corpos, as nossas facilidades, as nossas dificuldades. E precisamos de ter mais oportunidades para que sejamos incluídos. Não há muitas oportunidades de participar em projetos que nos estudam a nós próprios. Mas eles estudam pessoas sem capacidade. Então, nós queremos que as pessoas com incapacidade, as pessoas autistas, participem neste tipo de investigações e também queremos ver a participação de pessoas com capacidades ainda mais profundas. Há pessoas que não se sentem, não se sentem, que estão em igualdade de condições com as outras pessoas que fazem parte das equipas de investigação. O que é que os outros projetos fizeram bem? O que é que trabalharam bem? Então, quando há uma dinâmica amigável, quando as pessoas se sentem confortáveis para fazer perguntas, quando se sentem que fazem parte de algo em conjunto, uma equipa, quando há oportunidades para as pessoas com incapacidade de aprendizagem, possam fazer apresentações sobre a investigação, podem ir a eventos, também, quando, por exemplo, se começam as reuniões dando informação básica sobre as investigações, sobre o papel de cada um dentro da investigação, isso é importante. Temos que estar envolvidos em tudo isto, porque nós podemos fazer com que as coisas aconteçam e temos muito para dar outras palavras. Quando um projeto, quando eu participei em um projeto com outras pessoas e quando participámos em medidas importantes, que podem ser diferentes coisas, é positivo, nós temos que fazer parte disto, especialmente quando estamos a falar de nós próprios, não é? Quando nós somos o objeto dessa investigação. Se eu tivesse alguma questão, alguma pergunta, para quem que eu posso me dirigir? É importante sentir-se a respeito dos tempos. Próxima, por favor. O que é que não fizeram tão bem os outros projetos? Bom, só ter pessoas com descapacidade com deficiência de aprendizagem, desculpa, as pessoas deveriam ter um papel mais importante, porque assim não se envolvem de verdade as pessoas. É como tem que recar por caixas. Então, não atualizar as pessoas e informar de forma regular, porque as pessoas acabam se sentindo deslocadas, eu esqueço das coisas, Então, as pessoas esquecem das coisas. E também não enviar agendas e artas acessíveis de forma consistente. Precisamos receber coisas fáceis de ler e não cheio de jargão. não estão pagando para o seu trabalho e devem ser pagando para o seu trabalho. próximo slide, por favor. Tem um tempo para parar. Normalmente, não foram involucradas, nem pessoas de outros contextos diferentes. Outra coisa, nada de investigação sobre nós tem nós. é um projeto de investigação em um projeto no qual eu trabalho agora. Prata-se de um projeto de investigação inclusiva. Eu dirijo o projeto junto com a doutora Amy Russell, nós fazemos uma parceria equitativa. As pessoas com a capacidade de aprendizagem participam em igualdade de condições com outros membros da equipe. Isso inclui no nosso projeto uma previsão de analisar as barreiras para pesquisa para as pessoas com uma deficiência para a aprendizagem. Nós queremos explorar as maneiras, as formas de como poderíamos superar algumas dessas barreiras e fazer algumas recomendações para as investigações futuras. Próxima. O que nós fizemos bem? Isso foi bem feito. Temos uma alta porcentagem de pessoas com deficiência de aprendizagem na equipe. temos uma pessoa com uma deficiência de aprendizagem como coautor. Esse sou eu. Temos agendas e apresentações para cada reunião que são fáceis de ver. Nós fazemos vídeos informativos sempre que é possível. E sempre deixamos muito tempo para os debates durante as reuniões. Também organizamos uma pré-reunião para os autorrepresentantes para preparar a próxima reunião e para revisar qualquer coisa que não ficou clara. Também introduzimos grupos de trabalho menores, revisarmos de modo regular o que funciona e o que não funciona e nós vamos fazendo mudanças em função disso. E sempre colocamos o mesmo assunto em cada correio que é relacionado com o projeto. Próximo, o que não funcionou muito bem até agora. Nós tivemos muitas reuniões grandes, agora temos reuniões menores. também alguns dos autorrepresentantes tiveram dificuldade para seguir as reuniões e ainda tinham perguntas. Então, implantamos uma ideia dessa ideia da pré-reunião. Alguns autorrepresentantes tinham dificuldade em entender o papel de cada um na equipe. Então, nós fomos pensando como poderíamos ser mais claros sobre isso. O uso de Basecamp é que eu acho que é muito difícil e isso foi muito difícil também para os autorrepresentantes da equipe também usar correios para comunicar a informação importante. Mas para as pessoas foi difícil seguir e monitorizar essas ações. Muito, muito, obrigado por escutar e desculpa foi muita coisa foram muitas palavras. essa foi a minha apresentação. Muito obrigado Obrigado por compartilhar sua experiência e a sua apresentação. nossa próxima pessoa que vai falar é uma sobre o projeto de deficiência da Faculdade de Direito de Harvard e o meu nome é Trabalho no projeto de discapacidade de Harvard e vou apresentar junto com meus colegas de estudos de pesquisas de pesquisas que nós estamos trabalhando e Carol e John vão descrever suas histórias de investigação inclusiva nas quais nós estivemos trabalhando e então eles me fizeram fazer algo que vai descrever o primeiro e Anne vai descrever o segundo e depois eu vou fazer uma última falar sobre uma última slide com algumas conclusões que nós tiramos sobre como melhorar os foques na questão de eficácia inclusiva Carol Fion de Uganda eu sou Carol de Uganda eu fui para este ano 2024 com Harvard School Eu participo e colaboro com a Faculdade de Direito de Harvard a nossa investigação trata sobre os relatórios alternativos eu vou passar a palavra a Fion para que se apresente meu nome é Fion e eu sou advogada eu sou defensor da investigação inclusiva eu moro na Fion eu trabalho numa empresa social junto com meu pai Jonathan a empresa é chamada Fiona Fion Camp Production Produções nós produzimos meios mídia e educação eu e Carol nós pesquisamos o movimento de autorrepresentantes no processo de fazer relatórios alternativos da CRPD da ONU das Nações Unidas nós temos aqui as palavras chave CRPD CRPD é a Convenção Internacional sobre as pessoas com deficiência e as pesquisas alternativas são pesquisas são relatórios escritos por organizações de deficiência e é apresentado para o Comitê da ONU das Nações Unidas Autorrepresentantes são pessoas que levantam a voz e defendem os direitos delas alçam a voz para defender os próprios direitos próximo quais métodos nós usamos para esse projeto quais são os métodos que nós usamos para o projeto bom nós vimos vários relatórios pelos quais os autorrepresentantes tinham contribuído outros que autorrepresentantes não tinham contribuído fizemos workshops de debate com autorrepresentantes onde falavam das experiências delas e tirávamos conclusões chave das nossas próprias experiências e falamos também com outras alianças e com outros autorrepresentantes que trabalham nessa área nós percebemos três formas principais mediante as quais os autorrepresentantes tinham participado nesses relatórios alternativas do CRPD através de coalições como na Colômbia também com grupos de autorrepresentantes de pessoas pessoas com deficiência intelectual e eram grupos de pessoas com deficiência intelectual e a terceira forma eram relatórios individuais escritos e apresentados por uma pessoa só e durante nossa investigação vimos como os três grupos tinham participado no processo dos relatórios negativos 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 uma das formas negativas negativas porque os relatórios sobre deficiência aqui several abrogates falam em uma voz para o CRPD comité e em uma parte disso algumas coalizões são mais inclusivas do self abrogates que outros grupos e algumas qualições incluem mais ou menos as pessoas autorrepresentantes também um aspecto positivo desses grupos de incidência é que as pessoas autorrepresentantes podiam fazer com que a voz delas fosse escutada mais facilmente o aspecto negativo pode ser complicado se as pessoas autorrepresentantes não estão bem organizadas ou não têm apoio e para pessoas no nível individual um aspecto positivo que não é necessário pertencer a um grupo maior de autogestores mais amplo mas o aspecto negativo disso é que o comitê o CRPD pode tirar talvez a importância a esse tipo de relatório individual quando é uma pessoa só individual e não um grupo que apresenta esses são os aspectos positivos e negativos das diferentes formas de participar nos relatórios alternativos do CRPD Olá, meu nome é Anne Fracht e eu trabalho com a HESI e eu trabalho também nesse projeto da Universidade de Direito de Harvard sobre deficiência. Nós fizemos um estudo uns anos atrás sobre a COVID-19 e as pessoas com deficiência intelectual e nós gostaríamos de compartilhar esse estudo com todos vocês. Primeiro de tudo, o problema é que nós sabemos que as pessoas com deficiência intelectual foram mais afetadas por COVID-19 do que outras pessoas. Nós sabemos também que as pessoas que moram em entornos mais brutos, que as pessoas com deficiência intelectual e não se identificaram com pessoas com deficiência intelectual e não se identificavam com pessoas com deficiência intelectual. Nós pensamos que as pessoas com deficiência intelectual e não se identificavam com a deficiência intelectual e não se identificavam com complexidades diferentes na cidade de Massachusetts. Também organizamos um grupo com as pessoas entrevistadas para compartilhar o que tínhamos aprendido no grupo de discussão que criamos. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que quando as pessoas, as participantes, se identificavam como autorrepresentantes e se informavam de seus sentimentos de frustração e isolamento, as pessoas tentavam mantê-las físicamente seguras, mas não se descreveu qualquer esforço para adressar o seu lar grupal. Todos os participantes recebiam informação sobre a Covid-19, em maneiras de ficar seguros, mas não havia informação sobre os mais riscos de contrato com a Covid-19 em problemas. Mas ninguém recebia informação sobre os riscos de informação, sobre os riscos de contrair a Covid-19 nos lares, nos grupos. A maioria dos participantes identificaram alguma melhora, bem por mudar o grupo de residência ou de trabalho, ou porque criaram novas relações. Essa é a experiência de uma participante, a participante é número 10. Ela acredita que foi contagiada na Covid-19 porque foi obrigada a assistir a um programa de dia. Ela pediu para o pessoal do lar dela que não enviassem ela para esse programa, depois que ela percebeu que muitas pessoas estavam levando máscara, mas obrigaram ela para ir de qualquer forma. Eles queriam que todo mundo fosse para o programa. Elas diziam que segunda-feira não havia pessoal e que devia ir de todo mundo. Então, um dia eu perguntei para o diretor da casa, quanto custa contratar uma pessoa? Um dia eu perguntei para o diretor da agência. Ela ligou para o diretor da agência e falaram que não vale a pena. E outro dia falaram que não vale a pena. E eu falei que não é justo. A única forma que eu conheço de ajeitar isso é fazer isso. Mas o pessoal da casa falaram que não poderia fazer isso de ligar porque colocava as pessoas em uma situação complicada, em problemas. Você pode ver essa última linha, Anne? Não. Onde diz, eu odeio esse lugar. Não, eu não. Você pode ver a última linha, Anne, onde fala, odeio esse lugar. A única forma antes de sair daqui é ligar, ligar, chamar um advogado, uma advogada. Bom, essas duas experiências nos mostram que o enfoque inclusivo que foi utilizado fez com que as investigações fossem melhores. de forma muito parecida ao que estava falando o Gary e o Mark. E nós pensamos que é por três razões. Primeiro, porque a inclusão ajuda a compartilhar o aprendido, de forma que as pessoas com deficiência intelectual podem compreender facilmente. Segunda, e a investigação que afirma que as pessoas com deficiência estão excluídas de algo é mais fraca que se as pessoas com deficiência intelectual não fazem parte disso. E isso tem a ver com a credibilidade, ou seja, o resultado será mais sólido se as pessoas com deficiência intelectual participarem do relatório e mostram qual que é a exclusão especificamente. E o terceiro é que quando se entrevista pessoas com deficiência intelectual, quando se entrevista pessoas com deficiência intelectual, você obtém melhor informação. Quando são precisamente as pessoas com deficiência intelectual as que fazem as perguntas, porque muitas vezes as perguntas que não têm deficiência intelectual fazem as perguntas ou fazem de forma intimidatória. E muitas vezes as pessoas com deficiência intelectual podem gerar mais confiança. E os resultados são muito mais verídicos, dá mais para acreditar. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Ana Carolina Sion, muito obrigada pela vossa apresentação e por nos explicarem o que é que estão a fazer e para que possamos compreender um pouco melhor todo este trabalho. Finalmente, temos uma oradora, uma palestrante, que nos vai falar da organização. A minha casa são os meus direitos. Sim, eu tenho a câmera ligada. Sim, eu tenho a câmera ligada, sim. Está também. Sim, sim, eu vi antes. Eu vi a por aqui antes. Ah, eu vi o nome da Isa aqui. Ah, sim, consigo vê-la, sim. Já consigo ver a sua câmera. Ótimo, genial. Se aqueles que estão responsáveis pelo Acreia, conseguem passar os slides ou por a Isa. Sim, Simon, Sheila e Sally. Já vos consigo ver todos rapidamente. Sou a Sheila Wildman. E eu trabalho com Simon e Ize. Vocês querem dizer rapidamente o que é que vocês também? Ensino na Escola de Direito e trabalho com o Simon e com a Isa. Olá, olá. Querem cumprimentar todos? Simon, podes nos dizer onde é que vives? E Ize, o Isa está a participar. O Isa muitas vezes utiliza o chat para comunicar-se quando trabalhamos de forma conjunta. Isa. Não sei porquê, não consigo ver a cara dele. Isa, estás aí? Podes escrever no chat para cumprimentar-nos? Podes-nos dizer se estás com alguém? Alguém que... Podes cumprimentar pelo chat para que saibamos que estás aí? Sim? Estás a falar no ecrã, ok. Só um segundo. Ah, já consigo ver o olá, Isa. Já consigo ver o olá, tudo bem? O seu microfone está a falar? Está a falar agora. Podem ativar o microfone para cumprimentar. Ele diz o olá. Ótimo. Ok, então, talvez na próxima slide. Eu, Sheila, vou-vos falar sobre o nosso grupo. Depois vamos ver um vídeo. Esta é uma fotografia do grupo de investigação Minha Casa dos Meus Direitos. E como podem ver, em bold estão os nomes dos nossos membros. Os nossos membros principais, está o Izeem, o Simon Snyder e também outros quatro membros, que são pessoas que também têm capacidade de intelectoipas. Há uma série de outros membros que fazem parte do grupo e que prestam apoio de várias formas. que participam nas investigações ou que ajudam de forma artística. Temos um câmera, um fotógrafo. Então, eu vou-vos dar um pouco de contexto sobre este projeto. Para começar, começámos com uma reunião prévia, ou seja, antes de nos conhecermos como este grupo, a Minha Casa dos Meus Direitos, na universidade eu trabalhava com uma série de organizações aqui no Canadá, onde eu vivo, organizações de pessoas com incapacidade. E tivemos uma reunião, então, para pensar o que é que as pessoas poderiam querer de um projeto de investigação, inclusive, que incluísse pessoas com incapacidade intelectual. Que coisas é que poderíamos fazer? O que é que poderíamos fazer? E surgiram algumas ideias. Em primeiro lugar, pensar nos direitos humanos e trabalhar-se desde essa base, não? E também falámos de diferentes formas, diferentes meios através dos quais as pessoas com incapacidade intelectual pudessem falar sobre as suas questões, as suas questões mais importantes em relação com os direitos humanos. O que é que podemos fazer como comunidade para apoiar as pessoas com incapacidade intelectual? Para que possam comunicar aquilo que é mais importante para eles, a nível de direitos humanos. Bom, tentei candidatar-me a um subsídio e, quando recebemos esses subsídios, partilhámos essas subsídios entre todos para poder realizar a investigação. A primeira coisa que fizemos foi, então, criar uma equipa. E essas eram as pessoas que vocês viram no primeiro slide. Foi todo um caminho, um processo, não vou entrar em muitos detalhes, mas quero dizer que o mais importante era tentar aprender dos diferentes grupos da nossa comunidade, quem é que poderia estar interessado e depois conhecer as pessoas pessoalmente também e as suas circunstâncias. Fui falar com pessoas sobre a possibilidade de entrarem no grupo. Conheci o Simon, reuni-me com o Simon. Ou seja, no fundo, foi falar com pessoas que podiam estar interessadas em fazer parte do grupo. E também foi um trabalho, tudo isso também constituiu um trabalho. As pessoas que participaram nesta investigação foram pagas também. Isto foi uma parte importante da investigação inclusiva. Vou tentar falar um pouco mais rápido. Como grupo, falámos sobre o que é que poderíamos fazer? Quais eram os caminhos que poderíamos explorar para encontrar algo que fosse importante e interessante para o grupo? Esta foi a pergunta que nós fizemos. Como é que podemos usar os outros humanos para garantir que as pessoas com capacidade intelectual fazem parte das nossas comunidades, são respeitadas nas nossas comunidades? Então, o que fizemos aqui foi envolver os direitos humanos para que sejam garantidos para todos, especialmente para as pessoas, neste caso, com capacidade intelectual. Depois, o que fizemos foi escolher um método para explorar esta questão. Não é esta pergunta, esta é uma imagem. É um colágeno que o Martin fez. Ele falou com todas as pessoas sobre... para que dessem ideias sobre como explorar os direitos humanos, como utilizar os direitos humanos. E desse brainstorming, não é? Apareceu esta ideia. A minha casa, os meus direitos. Trata-se de garantir os direitos humanos na nossa casa, na nossa comunidade. Então, aquilo que nós queríamos era explorar os diferentes conceitos que estão dentro desta pergunta. Como é que o fizemos? Através da arte. Fizemos através das artes que nós fazíamos, que compartilhávamos uns com os outros, mas sempre com os direitos humanos como básico, como objetivo. Ou seja, utilizávamos a arte para poder explorar os direitos humanos. Então, o que é que nós fizemos? Durante meses, fizemos todos estes trabalhos. Ou seja, fazíamos investigação, falávamos sobre os direitos humanos, sempre através da arte que íamos encontrando, que íamos criando. Depois, começámos a fazer mais coisas. falávamos sobre quais é que eram os direitos humanos importantes para nós, aqueles que eram mais importantes para nós. E depois começámos a falar de aspectos mais chaves, mais importantes para nós. Aspectos chaves para a nossa comunidade. tratava-se de fechar instituições em áreas instituições muito grandes, onde as pessoas vivem de forma conjunta, pessoas com incapacidade intelectual, claro. Então, o que conseguimos foi fechar este sítio, destas instituições, e defender o nosso direito de escolha, onde é que nós queremos viver? Escrevemos artigos para a imprensa, organizámos também uma manifestação. Aliás, podem ver aqui fotografia dessa manifestação. Ah, é verdade, esqueci. Aqui há uma foto, eu queria incluir uma fotografia do ISEI, em que se vê uma apresentação na ONU, em Nova Iorque. Mas aqui, pronto, podem ver alguma fotografia dos membros da equipa para fazer apresentações para algumas da ONU em Nova Iorque, algumas na Bélgica. Até que estou a transmitir muita informação. Também fizemos uma exposição de arte e de multimédia. Reunimos arte que temos criado, que temos encontrado, e organizámos uma exposição muito grande na nossa biblioteca. E noutras bibliotecas aqui em Halifax, fizemos também uma exposição na Bélgica, com toda esta arte. E agora quero partilhar com vocês um vídeo que foi incluído nesta exposição. Podem carregar no play, perdemos o vídeo. Ok, sem problema. Só um segundo. Ah, Isaac, pode... ponham-se em silêncio, então. Está baseado em... em... factos reais. Já é a hora de... abordar os telefones e dizer para a cama, mais meia hora, por favor. Estou a falar com uma rapaziada que eu queria conhecer na aula. C-M-O-R-A. O Isaac está a fazer as compras, já são vito e meia. Os telefones já estão aqui para meter-se no sono. Não é justo, somos adultos. Os telefones vão estar aí de manhã. Entreguem os telefones, por favor. São as regras da casa. Reglas da casa. Halifax, você está aqui? Sim, eu estou comendo. Vou fazer um sanduíche. Tentar isto? Sim, tenho fome. Vou fazer maçãs. Por que é que... Por que é que eles... guardam as facas todas? Eu sei usar uma faca sozinha. Se continuam a tirar a comida do frigo de aqui, vamos fechar isto. Temos três. Têm três refeições por dia e uma pequena merenda. O que é que eles precisam mais? Regras da casa. Uma amica da escola convidou-me a jogar jogos da tabuleira em casa. Quer subir? Sim, vamos. Estou a fazer planos. Espera aí. Onde é que tu pensas que vais? O-U-T. Vais sair Vou para a casa do meu amigo Isso não vai funcionar A paragem do autocarro Não está acessível Tens que marcar com uma semana De antecedência São as regras da casa Já agora, dê-me os telefones Se faz favor, regras da casa Então, tudo bem, Isai? E, T, F Vamos T, A, L, L S, U, P Supermelly Alguém chamou? T, O, O, N, A, N, Y R, U, L, E Demasiadas regras Eu entendo, Isai Demasiadas regras Já percebi, Isai Demasiadas regras E pouca escolha Parece que estamos em uma prisão Não é em casa Isso é contra os seus direitos Nós não queremos viver em instituições O que é uma instituição? Se elas podem ser grandes Ou porque elas são sítios Onde não temos Escolhas para fazer Escolha própria Sobre as nossas vidas Na nova escola Beth McClane E outros Conseguiram trazer O caso De direitos humanos Para parar Em instituição E ganharam Em outubro de 2021 O tribunal de apelação Disse que A província Estava de facto A discriminar Contas as pessoas Com incapacidade De regras Não são apoiadas Para ser parte De nossas comunidades Outras instituições Também tinham apoio Para fumar Para as outras comunidades Quando as pessoas Não têm lar Não têm forma De escolher O que comem O que vestem As pessoas que veem É uma violação Dos direitos humanos Não podemos escolher Sobre as nossas vidas E não pode ser assim Somos minha casa Os meus direitos Somos uma equipa Que defende as pessoas Com deficiência intelectual Não temos dificuldades Para aprender Se não aprendermos De forma diferente Trabalhamos juntos Para conseguir justiça Os direitos Das pessoas Com incapacidade intelectual São direitos humanos O caso de direitos É um projeto De ação participativa E faz parte De uma instituição Entre a Faculdade de Direito E a Técnica Nova Escócia O financiamento Foi oferecido Pela Porta Revolta Queremos agradecer A People First Nova Escócia Pela inclusão Nos direitos A pessoas Com incapacidade intelectual Nova Escócia E todos Para partilhar As suas experiências E os conselhos Queremos agradecer Também A Ana Sunday E Dona Brown Se quiserem saber mais Sobre os vossos direitos A viver em comunidades Com apoio Contactem com Inclusão Inclusão Nova Escócia Aqui Estão Os membros do elenco Principal Bom Este era o vídeo E este sou a Sheila Novamente Tive algumas perguntas Em primeiro lugar Queria perguntar A Isa E depois A Simon E depois Chegamos ao final Da apresentação Pode ser assim Podemos fazê-lo assim Ótimo Perfeito Obrigada Então Vamos começar Contigo Isa Agora Liga o microfone E podes decidir Se queres usar o chat Ou se preferes Falar Através de Minha primeira pergunta É O que foi para você O mais valioso Para você Na hora de trabalhar Ou ter trabalhado Com o grupo Minha Casa Meus Direitos Produzir o vídeo Sobre as pegras da casa Uau Excelente Então É verdade Que o vídeo Foi baseado Uma experiência Verdadeira Sobre um dos nossos membros A experiência De cantar Num lar Numa casa De coletiva E nós falamos Muito De diferença De ter apoio Na casa E Entre Ter apoio E ser controlado Na casa Então Para nós Controlar É muito importante O que você Ficou Que foi um desafio Nesse trabalho Em trabalhar Sobre esse vídeo De Minha Casa Meus Direitos Eu não pensava Eu não pensava Eu não achava Ou seja Eu não acho Que fosse um desafio Para mim Ai que ótimo Fico muito feliz De saber Que você não achou Desafio nisso É verdade Que você está Conseguindo se comunicar Por Zoom De formas Que podem não ser Tão simples Tive alguma ocasião Em que Você queria dizer Alguma coisa E você não podia Porque as pessoas Falavam demais E você não podia Achar esse espaço Para falar Sim É Só queria destacar Isso É muito importante Ter certeza De que todos Todos Estejam Incluídos E sempre é fácil Mas Os aportes Desses Seus Aportes Muito importantes Desses Grupo Eu sei que Não temos muito Tempos Mas eu vou fazer As mesmas Perguntas Para o Simon Minutinho Eu vou colocar Sua imagem Simon Você está aqui Simon Ai ótimo Agora eu vejo você Bom Simon O que foi Para você O que foi O mais valioso De ter trabalhado Com o grupo Minha Casa Meus Direitos Você é uma slide Obrigada Sim Isso me traz Lembranças Por que você Não nos conta Dessas lembranças Que traz Esse slide Para você São muitas Lembranças É um lugar Onde eu ia De crianças Então você voltou Para essa escola Para essa escola Era uma escola Para crianças Com deficiência E você voltou Para tirar fotos Durante o projeto Sim Foi na verdade Foi um pouco Infernal Como você se sentiu Voltar para esse lugar Onde você tinha Sentido tanta dor Quando criança Bom Se você não estivesse Comigo Naquele momento Eu não tivesse ido Mas você está feliz De ter ido Tirar fotos Compartendo o projeto Sim Mas como eu falei Eu não tivesse ido Se você não estivesse Comigo Porque antes disso Eu tivesse dito De forma alguma Voltei Mas depois Eu pensei Um dois dias E aí eu pensei Se alguém me acompanhar Eu vou Bom Deveria ter que fazer Coisas Que não quer fazer Como parte Desafio De pesquisa De investigação Mas Mas eu falei Que é a única Forma de ir Com você me acompanhar Então Por que Você considerou Tão importante Ter ido Eu vi você Falando Da experiência Nesse lugar Nessas instituições As pessoas Que continuam Morando aí Eu vi você Falando Sobre esse lugar Porque você Então Por que Foi tão importante Para você Trabalhando Nesse projeto Minha Casa Meus Direitos Então Como eu já falei Para você Para os jovens O que aconteceu No passado Infelizmente Poderia acontecer De novo No futuro Nós não queremos Que esse passado Ser Isso Nós devemos Aprender Dos Errores Da história Isso Porque Nem Todo mundo Aprende As lições Da história Já falamos Sobre alguns Dos desafios Que representava Participar Nesse projeto De voltar Para um lugar Como esse Mas Você encarou Algum outro desafio Ao participar Nesse projeto Alguma coisa Que foi difícil Bom O que eu achei Difícil Foi E Para o centro Da cidade Porque eu moro Na periferia Na periferia Da cidade Então foi difícil Viajar É Certo O transporte É um desafio Muito grande Para muitas pessoas Sim Esse foi Um dos maiores Desafios Transporte Bom Quando nós Estávamos Fazendo um projeto Que era Na época Da COVID Então Principalmente Nós Reuníamos Por internet Pela internet Mas Não tínhamos Que Usar tanto Transporte Mas Quando tivemos Que fazer Isso Foi bem difícil Tinha um membro Da equipe Que mora Que mora Bem abaixo Da linha Da pobreza Não tinha internet Na casa dela E foi muito difícil Eu não quero Nombrar ninguém Nomear ninguém Fala Devemos Fechando a apresentação Devemos Fechando a apresentação Apenas Queríamos Contar Um pouco Do nosso projeto Mas Queríamos deixar Apenas Se vocês quiserem Fazer alguma Pergunta Para os outros Projetos Também Obrigado Saimon Obrigado Obrigado Para todo mundo Agradecer A todo mundo Eu passo a palavra Para o Mark Imagino Sim Muito obrigado Para Saimon Sheila E Saí Pela A apresentação De vocês Realmente É muito útil Para entender Todo esse assunto Todo esse tema Da investigação Inclusiva Que inclua Pessoas com deficiência Intelectual Agora Sobre a COVID-19 E essa última E escutamos Diferentes Métodos De investigação Inclusiva O que nós vimos Foi que Está melhorando As investigações E Sempre que Somos Incluídos Elas melhoram Espero Que vocês tenham Achado interessante O tema Da investigação Inclusiva Agora E agora Nós temos Um tempo Para um pequeno Debate As nossas Perguntas Para esse Debate Incluídos E respeitando As pessoas Com deficiência Intelectual Em relação A primeira É como Pode Asegurar Como pode Ficar Segura De que Os investigadores E investigadoras Incluem E respeitam As pessoas Com deficiência Intelectual Nos projetos Ou trabalhos Delas Quem quiser Pode Levantar A mão Quem quiser Responder Essa pergunta Ou Falar Diretamente Queremos Escutar As ideias De vocês E as Perspectivas De vocês Sobre esse Assunto Como que Os pesquisadores Pesquisadoras Podem Garantir Que estão Respeitando Incluindo As pessoas Com deficiência Intelectual Nos projetos Delas Essa É a Pergunta Bom Seu Me Ou Me Ou Me Marcos, você poderia repetir a pergunta? De que forma pode, os pesquisadores, pesquisadoras podem ter certeza de que incluem e respeitam as pessoas com deficiência intelectual nos trabalhos ou projetos deles e delas? Posso falar? Eu sempre dou pesquisa, né? Então, eu vou avaliar o grupo, quem é as pessoas que eu vou aplicar a sua pesquisa. Então, vocês estão me ouvindo bem? Tá bom, se eu estiver falando rápido, basta você me avisa, tá bom? Então, eu sempre faço as pesquisas e, para eu avaliar esse grupo, eu tenho que entender primeiro quem é esse grupo, qual é a dificuldade que ele tem com a experiência que eu tenho na linguagem simples. Vou tentar estar na regra da linguagem simples. Então, todo mês eu faço a pesquisa, eu vou mandar um modelinho da pesquisa que eu sempre faço com algumas turmas, que é na linguagem simples. Então, a gente faz o quê? Quando a gente sabe se está sendo incluído ou não. A gente faz as pesquisas, a gente conversa com eles antes de chegar à pesquisa, para que a gente está fazendo essa pesquisa, que motivo que essa pesquisa vai ser utilizada. Então, se a gente tiver cinco perguntas, a gente vai fazer uma por uma com eles, para eles entenderem, se eles não entenderem, a gente vai conseguir explicar, a gente usa coisa no concreto. Então, se tiver alguma imagem que eles não estão conseguindo associar, eu vou tentar pegar perto da realidade deles e vou tentar eles compreenderem. Então, teve uma pesquisa que ele fez sobre raça. E aí, tinha muitos deles que não estavam conseguindo explicar o que era aquela imagem. Então, eu fui falando com eles, o que era essa imagem? Como ele pode trabalhar? Onde ele trabalha? Qual é a cor do cabelo dele? Tentando estar ele incluído naquela pesquisa. Então, eu vou tentar... Obrigado. Obrigado. Alguém? 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 Tem um comentário no chat que diz que uma forma na qual os pesquisadores podem incluir as pessoas com deficiência intelectual é por meio de módulos de capacitação acessíveis sobre as investigações que envolvem sujeitos humanos. Tem um grupo que criou uma capacitação e que pode ser visto aqui nesse link que está no chat. Obrigado por esse comentário. Obrigado. Muito obrigado pelo comentário. Mais alguém quer fazer algum comentário antes de passar à próxima pergunta? Eu tenho uma pergunta, Mark. Eu tenho uma pergunta, Mark. Se mais alguém participou de alguma investigação, parece que Stephanie faz ela mesma investigações. mas tem mais alguém que participa em investigações? Seria muito bom escutar vocês. Alguém levantou a mão? Alguém? Alguém. Alguém. Alguém? Alguém. Sim, outra coisa que podem fazer as pessoas, as pesquisadoras, pesquisadoras, é ter certeza que consultam organizações de pessoas com deficiência intelectual. Isso é muito importante para ver se tem alguma pessoa que pode revisar, vamos dizer assim. Ou participar na investigação. Muito obrigado, Ruth. E agora, Fion, você tem a mão. Você levanta a mão. Sim. Eu tenho... Sim, eu, em um dos meus projetos de investigação, entrevistei mais de 700 pessoas. Mais de 700 pessoas. Mais de 700 entrevistas junto com meu pai. E gravou tudo numa câmera. Eu normalmente faço a pergunta seguinte. O que você ama da vida de você? O que você gosta da sua vida? É uma pergunta que eu costumo fazer. Isso é ótimo, Fion. Você tem o link? Podemos compartilhar no chat. Ótimo, Fion. Você tem o link para compartilhar no chat? Sim, sim, claro. Muito obrigado, Fion. E Anne, levantou a mão. Sim, é muito importante. É muito importante que os materiais estejam preparados e escritos de uma forma simples. É muito importante também. É muito importante que estejamos incluídos em todas as diferentes lições. porque senão nós não vamos poder entender e saber o que está a acontecer se não pudermos ter conhecimento através de um formato simples. Isto é mais importante que a linguagem esteja simples que a possamos compreender porque senão para mim foi muito duro durante ao longo de toda a minha vida estar escolhida das decisões importantes. Muito obrigada. a Ana Agora estamos a André e a Karen A Caroline, Gary Ah, peço desculpa não, não tinha entendido. Bom, agora estou a escrever um ensaio sobre a investigação e não há nada sem nós. E se tivermos sorte esta investigação será publicada no Jornal de Ciências Britânicas. Oxalá assim seja. muito obrigada, Gary Carolin Muito obrigada, Gary Sim, eu acho que os autogestores primeiro têm de acreditar e acreditar que podem levantar a voz para se defenderem eles próprios e as outras pessoas na mesma situação. em relação ao que disse a Ana O acesso é o mais importante o acesso através da internet ou o acesso à informação através dos livros mas o importante é que a linguagem seja simples para que possa ser compreensível. muito obrigada, Carolin Simala Obrigada Sou auto-representante acho que às vezes estamos perante desafios por exemplo onde eu vivo nem toda a gente acha que temos a capacidade de fazer aquilo que estamos a fazer realmente não nos otorgam essa capacidade nós podemos ajudar as pessoas investigadoras para poder para que os testemunhos das pessoas investigadoras possam circular por aí e possam chegar aos outros também muito obrigada Agora vamos ouvir a segunda pergunta a segunda pergunta é que desafios é que poderiam enfrentar as pessoas com incapacidade intelectual no trabalho com universidades e em investigações e como é que podemos evitar este tipo de dificuldades estamos a falar sobre os desafios com os quais se podem deparar as pessoas com incapacidade intelectual ao trabalhar com as universidades e as instituições e como é que podemos superar estas dificuldades ou evitar estes problemas sim Ruth uma dificuldade pode ser por exemplo o facto de algumas pessoas não compreenderem o que é que significa ter incapacidade intelectual ou incapacidade então se calhar poderíamos melhorar a nossa capacidade de transmitir e comunicar para defendermos as pessoas com incapacidade poderíamos organizar melhor para poder facilitar a investigação e para isso é preciso garantir que estamos envolvidos nestes processos porque assim as outras pessoas podem compreender-nos melhor e como consequência podem nos ajudar melhor também muito obrigada Ruth Stephanie às vezes as pessoas com deficiência às vezes não tem esse apoio fora da instituição às vezes as pessoas com com deficiência às vezes elas não tem esse apoio eu sou uma delas as pessoas com incapacidade não tem o apoio das instituições eu sou uma delas como posso explicar então dentro da instituição é linguagem simples como é que eu posso explicar isto dentro da própria associação esta leitura é fácil não? dentro da associação tem linguagem simples e fora da associação porque dentro da associação fizemos uma linguagem simples mas fora da associação nas universidades nos momentos de investigação na rua não usam uma linguagem fácil e acessível para nós e por isso às vezes ela não vai ter uma pessoa de apoio para ela então não podemos pedir uma pessoa com incapacidade intelectual que participe de uma investigação se a linguagem não está adequada a essa pessoa então dentro da associação assim que encontramos esse recurso dessas facilidades nos fora não não por exemplo aqui na associação todo o material está em linguagem simples leitura fácil mas muitas instituições não trabalham com esta possibilidade e as pessoas não as pessoas fora não compreendem que o mundo é mais diverso que cada pessoa é de uma forma que cada pessoa tem a sua própria história de vida o seu próprio caminho e aí tinha o símbolo da acessibilidade e muitos deles não sabiam até os próprios sinais no método nos transportes muitas pessoas nem sequer sabiam nessas perguntas que fizemos no método não sabiam o que era leitura fácil então as pessoas sabiam o que era acessibilidade e por isso não conseguem fazer a investigação como deve ser feita por essa dificuldade em ter acesso a uma linguagem mais simples a uma leitura mais fácil sim isso é verdade é muito importante sensibilizar sobre este tema bom temos 4 minutos aliás temos 5 minutos vamos então passar para a última pergunta muito bem então a última pergunta é como é que a investigação inclusiva pode ajudar para mudar atitudes e políticas relacionadas com a incapacidade intelectual como é que a investigação inclusiva pode ajudar a mudar atitudes e políticas relacionadas com a incapacidade intelectual Luís Mark Luís Mark não estou mal Luís sim Luís eu acho que a forma mais de mudar tem a ver com a investigação inclusiva porque esta vai ajudar a humanizar também a criar empatia e facilitar o entendimento ajuda a entender torna-se mais compreensível faz com que nos possam conhecer melhor e nós ajuda-nos a ajuda-nos a dar-nos a conhecer ao mundo também para que as pessoas conheçam as nossas perspectivas os nossos caminhos as nossas opiniões pessoais nosso desenvolvimento as nossas formas de educação etc eu acho que a melhor forma e assim desta forma vamos ver como é que podemos fazer para podermos empatizar encontrar pontos em comum e utilizar a investigação inclusive para conhecer melhor as pessoas com incapacidade intelectual muito obrigada Luís não está bem? sim eu tenho algo a dizer disse o Simon chamo-me Simon e tenho algo a dizer força Simon diz o Mark bom quando falas sobre a investigação acho que acho que algumas coisas deveriam ser feitas através de fecheiros de áudio para as pessoas que se calhar não podem ler ou ler tão bem por exemplo isso é uma boa ideia sim deveríamos ser fecheiros em formato áudio para que as pessoas possam ouvir o material é uma boa ideia disso há muitas coisas que estão escritas no chat que se calhar os nossos colegas que falam português francês espanhol não podem compreender porque está em inglês eu conheço outras pessoas e também tenho um amigo que também não sabe ler muito bem então ele não fala só por mim mas também por outras pessoas os fecheiros de áudio poderiam ajudar muito acho que devíamos envolver a investigação com fecheiros de áudio para facilitar as pessoas a inclusão das pessoas que não sabem ler acho que é um bom ponto é algo é algo que também estão a dizer nos chats a importância de utilizar vídeos também para que a informação seja mais bem recebida quando nós fizemos o trabalho sobre o respeito por exemplo é algo que ouvimos muito a importância de ter não só informação em formato escrito mas também em áudio em vídeo para que seja mais fácil chegar às pessoas com a capacidade e nenhuma delas é mais importante do que a outra acho que as duas coisas são importantes o Simon falou as duas coisas são importantes é tudo o que eu queria dizer o Simon falou obrigado o Mark falou antes de finalizar eu estou vendo uma mão levantada de armas oi Mark eu estou com alguns problemas de conexão mas eu gostaria de acrescentar uma coisa muito brevemente sobre como a investigação inclusiva pode mudar as atitudes e políticas relativas com a deficiência intelectual porque tem havido muitos estereótipos e mal entendidos é importante então usar a investigação inclusiva para tirar por terra esses estereótipos eles podem ser desfiltados e então olá 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 vocês me escutam sim e também a questão de promover a inclusão e quanto a promoção da inclusão social e a amplificação das vozes dos autorepresentantes quando as pessoas com deficiência intelectual são incluídas na investigação então dá para escutar as vozes delas isso é muito importante então quando você recebe a informação de autorepresentantes é mais claro é mais evidente do que quando você recebe a informação de pessoas teóricas apenas teóricas obrigada obrigada acho que já vamos finalizar já que dado o tempo obrigado a todos obrigado aos palestrantes por compartilhar as experiências os trabalhos conosco e porque é tão importante ter uma investigação também quero por trazer as próprias experiências e ideias eu quero dar um obrigado para todo mundo tem sido um debate muito importante para ver como podemos melhorar os nossos processos para ter certeza que estamos incluindo a todos e todas a próxima reunião será em outubro próximo mês o assunto será o câmbio climático então já temos muita vontade de ver vocês o próximo mês quando vamos falar sobre as mudanças climáticas e os nossos palestrantes falaram sobre mudanças climáticas sobre como nos afeta as pessoas com deficiência intelectual muito muito obrigado a todos todas tem algum comentário antes de fechar de encerrar o clima change e vocês estão interessados em falar eu acho que deixe-me ou Natália ou Mark ou Ana saber vocês podem esperamos que tenha um bom grupo de pessoas autorrepresentantes no próximo mês eu gostaria de lembrar que todos os links que foram compartilhados no site aos slides às gravações vamos enviar para vocês e se vocês não escutaram ainda não abriram a nossa playlist vamos compartilhar também alguma coisa para falar Nathalie muito obrigada e eu gostaria de falar que nós estamos aqui para receber as suas ideias no nosso correio e também para que vocês possam se colocar em contato com a gente e queremos receber as suas ideias em relação ao encontro do próximo mês muito obrigado bye everyone tchau tchau